Acesse o On Demand GVT para alugar um novo sucesso de Tim Burton. There is darkness everywhere, Mr. Lincoln. Sobre a lenda por trás do 16º presidente norte-americano. Only the living can kill the dead. However, history remembers me before I was a president. Abraham Lincoln, caçador de vampiros. Alugues sem sair de casa, no telecine On Demand. Acesse o On Demand.